Primeiro eu queria saber em cima da análise que você faz desse jogo, eu imagino que ela seja um pouco diferente, porque é uma equipe que dificilmente vai jogar novamente esses zooms, então talvez a sua análise seja mais individual do que coletiva e projetando o que cada jogador poderia fazer se estivesse no meio de todos os titulares, é assim que você vai analisar cada um e daqueles jogadores que não jogam sempre ou não costumam ser convocados por você, algum te deixou o sentimento depois desses 10 dias assim, tenho que levar ele de novo, ele merece e eu vou ter que levar na próxima? Começamos pela segunda parte, depois tu me lembra a primeira, uma convocação ela é feita construída, ela não é momentânea só, ela é de construção, de campanhas passadas, de campeonatos importantes passados, de história dentro da seleção, a gente traz isso tudo, eu vou pegar o dado específico do Diego Souza em relação ao campeonato brasileiro do ano passado, então ele é um efeito cumulativo dele, da boa participação, da função dele de não ser um pivô, mas ser um jogador de movimentação, de composição no meio-campo, só para dar um exemplo, então ele, Rodrigo Caio, Douglas Costa, é uma construção nesses diversos jogos, Tyson, enfim, pode colocar todos os outros, é uma construção. Em termos de equipe individual, dá para perceber também e dá para tirar, mesmo não tendo uma, como é que se faz, como é que se diz, está me fugindo, um entrosamento maior e ele principalmente é no processo de saída de bola ofensivo, com as características, eu ficava toda hora pedindo para meter bola nas costas, porque eles estavam fazendo marcação pressão alta e aí tu abre espaço, então alternar movimentos, faz a jogada curta, mas tira de uma zona de conforto, confortável o adversário com uma bola longa e era principalmente no Douglas Costa para a gente acionar, mas as percepções de cobertura dos defensores a gente consegue ver, a gente consegue o senso de equipe que o atleta alto nível, mesmo com, e aí também levou quatro trabalhos táticos, cinco importantes, também já buscou esse sentido de apoio ao companheiro e nisso me deixou feliz. Titi, faltam agora na nossa contagem regressiva oito jogos até a convocação final, quatro amistosos e mais quatro jogos pelas eliminatórias. fazendo um balanço geral de tudo que você conseguiu aí junto com a seleção brasileira nesses onze jogos, são dez vitórias, uma derrota sob seu comando, quanto que você acha que da seleção já está pronta, quantos jogadores daquela lista final você já imagina que tem um espaço garantido para a Copa do Mundo do ano que vem? Primeiro o Vini colocou que estão cinco, talvez seis jogos, é isso, amistosos, cinco ou seis, mais quatro oficiais, dez, e para hoje nós estamos projetando em relação à Copa do Mundo, naquele planejamento, no mínimo uns três amistosos que antecedem, para ter um tempo hábil da gente trabalhar a equipe. Eu não tenho condição de te assegurar, justamente por isso, os atletas vão construindo uma convocação em cima dos bons momentos dele nas suas equipes. Eu até fechei a palestra, eu digo, eu estou sendo ladrão também, eu digo, ladrão do trabalho de vocês, dos técnicos de vocês, a quem eu quero agradecer, eu digo, agradeçam os técnicos de vocês, porque eu estou sendo ladrão dos trabalhos que eles fazem bem feitos também. Aqui, nós tivemos seis, oito, dez dias, e vou exigir, vou cobrar de vocês um nível de concentração alto, qualidade técnica individual, mas também roubar um pouquinho desse trabalho que eles fazem com os técnicos deles. E eles vão construindo, a gente vai colocando assim, se tu imaginar uma poupança, quem está nos ouvindo, a gente vai colocando uma boa atuação, uma boa entrada, uma boa finalização, um gol, uma cobertura. Isso tudo, a poupança vai estar e depois eu vou olhar no final. Tite, tudo bem? Boa noite, a gente está ao vivo no Jogando em Casa. Queria te perguntar, se nenhum jogador que esteve convocado até agora ainda tem chance de ir à Copa do Mundo ou fica mais difícil para eles? Absolutamente sim. Absolutamente sim. Inclusive, eu vou pegar um detalhe. Eu gostaria que a minha convocação, ela fosse, da seleção brasileira, por meu intermédio, que ela fosse uma semana só antes dos Jogos. Sabe por quê? Porque em Campeonato Brasileiro, onde eu faço 15 dias, um atleta joga 3, 4 jogos e ele rebenta e poderia estar convocado. Lua poderia estar convocado, ser bem direto, pelo nível, mas eu tenho que fazer a convocação 14 e aí eu perco 4 jogos importantes. Então, só para exemplificar situações que a gente tenta diminuir a margem de ser injusto com alguma situação que ela possa acontecer. Professor Tirti, você falou na última entrevista coletiva, antes do jogo contra a Austrália, que é desafiador ser justo. Vai ser normal quem está produzindo ficar fora dessa lista final quando o assunto é Copa do Mundo? Desculpa, o final como? Da sua lista final de convocação quando o assunto é a Copa do Mundo da Rússia? Te juro que eu não estou pensando lá, eu estou pensando em construir etapas, inclusive me construir. O que é me construir? Eu tenho muito poucos jogos de seleção, independente de toda a experiência que eu tenho e ela é de bastante tempo, eu preciso ver os jogos das seleções na Copa das Confederações, eu preciso estar com adrenalina e estar observando. Eu preciso enfrentar esses dois jogos que foram importantes porque nós enfrentamos os dois jogos com 3-6-1. Nós não tínhamos enfrentado com o sistema tático dessa forma. Três fixos atrás, dois alas espetadas, quatro jogadores no meio campo, todos eles buscando gerar superior, e falando em termos táticos, superioridade no meio campo, que é onde o futebol começa a se construir. Veio a Argentina, veio a Austrália também. Então a pressão começa a ser com movimentos diferentes daqueles que normais nós temos. A equipe se ajustou e marcou pressão alta, fez gol em retomada de pós-bola com marcação agressiva e criou três chances contra a Argentina também dessa mesma forma. Então ela vai ficando cascuda e vai amadurecendo nesse aspecto também. Tite, quando os jogadores vão trazendo para a sua conta corrente a poupança de bons fundamentos, de boas jogadas, de boas participações, esses depósitos têm pesos diferentes quando se enfrenta uma Austrália, quando se enfrenta uma Argentina, quando se enfrenta um jogo valendo três pontos. E outra questão, o Diego Alves, ele pode ser avaliado num jogo como esse de hoje? Pode sim, pelo discernimento e pelo arriscar sair jogando, pela naturalidade que tem, pode sim, pode sim. Não teve, nós somos bastante efetivos em neutralizar o adversário e finalizações, eu acredito que ele tenha feito uma defesa, um chute de média distância. Todos os lances foram de bola de fundo, de cruzamento. A gente sabia que a Austrália, com seus dois alas, ela procurava, principalmente o do direito, é muito agudo, que ela roda a bola, chega no ala, tem sempre dois jogadores altos, dois articuladores e um atacante central para essa bola morrer dentro da área. Nas duas que tiveram, a gente conseguiu interceptar com os laterais, bloquear esse cruzamento. E quando entrou, o Thiago bem posicionado, o Caio, o Rodrigo Caio bem posicionado. E ele fazendo jogar, ele fazendo a iniciação, ele tem bastante qualidade nesse aspecto. Aliás, é dos goleiros também, o Everton também tem bastante qualidade nesse quesito. O Ederson também veio prejudicado, nasceu a sua filha, transferência, estava pensando em colocar ele, mas daqui a pouco, ao invés de oportunidade, você pode colocar um atleta frio sem estar ainda confuso, atrasado. Então, cada um a seu tempo para oportunizar. Professor Tite, o Paraná lhe abraça outra vez e lhe cumprimenta pelo resultado obtido. Pelo desempenho também? Também pelo resultado. Mas a minha pergunta, se o senhor me permitiu fazer duas colocações. Primeiro, como o senhor viu o retorno, de modo especial, do Thiago Silva, no sentido de capitão, de liderança, e do próprio Davi Luiz? E segundo, uma pergunta que eu poderia até deixar meio de lado, mas eu vejo que o pessoal lhe aperta um pouco. Como é que o senhor vai trabalhar com essa ansiedade da mídia e querer saber quem vai para a Copa do Mundo? Primeiro, eu tenho que trabalhar com a minha ansiedade. Eu te confesso que eu tenho que trabalhar, eu sou muito pilhado, eu não... Bom, jogo contra a Argentina, você fica envolvido, cheirando como é que você poderia trabalhar melhor a equipe, dando a ela uma estabilidade emocional, oportunizar um atleta, mas dando-lhe confiança, porque alguns atletas estão entrando e é a primeira vez que estão entrando. Isso tudo, a gente procura trabalhar. E eu, para passar alguma situação, eu preciso estar bem. Então, daqui a pouco, outro dia, uma pergunta que vocês fizeram de faltam 12 jogos para a Copa, eu digo assim, nossa senhora, cara. Eu olhando para mim mesmo, então, trabalhar dessa forma, tendo dessa forma. Tiago, eu estou muito tranquilo em relação ao Tiago, o Tiago é muito consciente. O Davi, eu fiquei muito contente também em poder me oportunizar com uma organização, uma certa organização, para que os atletas fossem e pudessem produzir o seu melhor. E eu vou me permitir dizer o que o Davi falou na hora da oração, antes da gente entrar em campo. Vocês não sabem como é bom estar aqui. Vocês não sabem como é bom estar aqui. A Austrália modificou bastante a sua equipe também, da mesma forma. Eu mantenho o sistema tático, o 3-6-1, com dois articuladores chegando no pivô da frente. Jogadores tecnicamente de muito boa qualidade. Eu assisti o jogo Austrália no Brasil, na Copa do Mundo, Austrália e Holanda. Primeiro tempo da Austrália foi dominador. Gol do Carroll, sem pulo. Não lembra? Golaço. Eu estava assistindo. Eu acho que foi um 3x2, né? Foi 3x2 aquele jogo? 3x2? No jogo? Sim. Mas, de performance, muito, muito para ele. Então, tem uma escola que procura jogo, procura impor jogo. Não é só da bola longa, não é da bola alçada, não é do contato físico. Tecnicamente, ela procura trabalhar, tem muita aproximação, encontrar linha de passes. Ele evoluiu bastante e tem uma qualidade técnica que lhe permite boas atuações. Ok, muito obrigado, gente. Até Porto Alegre. Boa viagem. Obrigado,anna. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Abertura